Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui contigo novamente para nós falarmos do 11º desafio da sequência de vídeos que eu estou publicando aqui neste canal sobre os 14 desafios da liderança de alta performance que tem a ver com uma palestra que eu venho ministrando mensalmente nos últimos tempos, não é? Que refere-se a uma masterização de práticas, de habilidades e competências de liderança que eu venho trabalhando nos últimos 30 anos à frente de muitas equipes de trabalho, ok? Então hoje eu quero falar sobre o papel do líder em evoluir o chá, o chá da sua equipe e cada membro da sua equipe tem um nível de conhecimentos, um nível de habilidades e tem um conjunto de atitudes, tem posturas que impulsionam para aumentar estes conhecimentos para transformar em habilidades e para o profissional crescer, escalar, evoluir na carreira alcançar novos resultados, ok? E a mola propulsora de tudo isso são duas tem a ver com atitudes e tem a ver com os valores desta pessoa, ok? Então eu gostaria aqui de mostrar para você esse gráfico, esta figura aqui, ok? Nós temos aqui conhecimentos que se podem ser transformados em habilidades se tivermos atitudes Atitude é o motor propulsor, é a mola propulsora é aquilo que nos impulsiona a ganhar mais conhecimentos que nos impulsiona a praticar esses conhecimentos, aplicar e transformar em habilidades e isso tudo num círculo, porque isso é algo frequente é um sistema fechado em si mesmo você vai vivendo a vida, passando anos e após anos aumentando o seu nível de conhecimentos, aumentando o seu nível de habilidades melhorando as suas atitudes, ok? E isso tudo está sobre um cabide, um guarda-chuva de valores porque você precisa de valores, os valores, os melhores valores para sustentar esse círculo aqui permanentemente, ok? Aqui está um pouco poluído esse gráfico mas é sobre isso que eu quero falar hoje e o líder, ele conhece o chá de cada membro da sua equipe ele conhece as habilidades, as competências, o nível de conhecimento e a postura que aquela pessoa tem para com a vida, para com a profissão dela que é traduzido em atitudes, atitudes positivas, ok? Sendo que a pessoa escala na sua carreira, a pessoa dá o melhor de si, evolui dentro de uma equipe para buscar os objetivos, para ter uma alta performance para ele se elevar para o próximo nível baseado em um conjunto de valores os valores que estão alinhados com a empresa, ok? Então, o líder, ele precisa estar medindo isso porque se ele não mede isso, se ele não provoca isso o tempo todo na equipe a equipe pode estagnar a equipe pode começar a involuir e não evoluir todo líder, todo gestor de equipe de alta performance ele periodicamente está conferindo junto a cada membro da sua equipe o quanto ele está avançando em termos de novos conhecimentos em termos de transformação desses novos conhecimentos em novas habilidades e se as posturas, as atitudes desta pessoa estão melhorando e estão também melhorando em relação mais alinhadas aos valores da empresa e aos valores dele mesmo, ok? Então, veja quando o líder não se preocupa com esta dimensão da equipe quando ele não está medindo como esta equipe está evoluindo ele não está sendo o elemento inspirador porque liderar trata-se de influenciar liderar é a capacidade que alguém tem de aglutinar um grupo de pessoas por um propósito estabelecer uma visão e ir para lá com esta equipe então quando ele não está medindo o grau de evolução das pessoas em conhecimentos e habilidades e também em postura e comportamento ele está negligenciando o desenvolvimento daquela equipe ele não está colaborando para que aquela equipe possa ter um resultado melhor e está negligenciando este resultado melhor para a empresa para ele mesmo para a sua carreira para, digamos, para a sua história como líder, ok? Então, líder você tem que acompanhar chame lá os seus liderados você tem uma reunião com eles sistematizadas para poder fazer a avaliação de desempenho deles? Pergunte assim para o teu liderado neste ano de 2019 já se passaram oito meses e meio praticamente que novo livro você leu? que novo conhecimento você obteve? quais artigos, revistas você está lendo? o que você já transformou dos conhecimentos que você obteve nessas fontes lendo, estudando em habilidades você praticou? que prática nova você ganhou este ano? que habilidade nova? que jeito novo de fazer o que você estava fazendo? porque nós sabemos que as competências as habilidades os conhecimentos e as atitudes que nos trouxeram até aqui não nos levarão ao próximo nível não serão suficientes para a gente escalar para o próximo nível para nós irmos para um novo patamar de resultados, ok? por quê? porque nós estamos em ambiente competitivo em ambiente dinâmico a tecnologia está permeando todos os setores da sociedade do trabalho da experiência da vida, ok? em todos os setores da vida impressionantemente então um jeito de se fazer as coisas que praticamos hoje não serão os mesmos jeitos de se fazer no futuro tem um grande tem muitas estatísticas muito boas trabalhos feitos que até 2030 por volta de 70% 80% de uma série de práticas de uma série de habilidades de conhecimentos de domínios que se tem hoje não existirão mais se você não está se reciclando se você não está de forma permanente se praticando hábito de leitura lendo os novos livros sabe? quiçá você leia 3, 4, 5 livros por ano as pessoas que estão na ponta que estão crescendo muito elas leem mais de 10 livros por ano ok? e elas não só leem elas praticam elas põem em prática e aí quando eu digo eu uso esse termo masterizar é o que eu vim fazendo esses anos todos essas três décadas eu vim aprendendo vim buscando teoria vim buscando conhecimento em várias fontes mas também vim praticando e fui vendo o que dava certo e o que não dava certo por isso quando eu falo pra você dos papéis da liderança eu falo com muita convicção eu falo com muita persuasão eu coloco muita energia porque eu vivo isso eu experiencio é a minha vida e eu tenho enorme vontade em contribuir com o crescimento da liderança dos gestores de quem lida com equipes quem gosta de gente porque nós precisamos trabalhar essas pessoas contribuir decisivamente para a evolução delas num processo ganha-ganha ok? então líder cuide do chá da sua equipe C de conhecimentos H de habilidades H de atitudes ok? é fundamental periodicamente você fazer uma espécie ali de uma chamada oral ok? perguntando bem a si mesmo para a sua equipe para cada um membro dela que conhecimento novo você ganhou nesse período de tempo que habilidade nova que nova atitude nova postura entende? que diz pra mim o que que você aonde você tem bebido em que fonte você está se reciclando está agregando mais conhecimento na sua vida mais competências conversa com a sua equipe periodicamente sobre isso ok? não deixe de acompanhar e estimular e provocar esta evolução fica aí a dica é isto aí ok? até o décimo segundo desafio grande abraço